Bem pessoal, um número muito ruim em junho da quarta onda, a gente anunciou e falou e disse em todos os lugares, a quarta onda da covid aumentou em relação ao mês anterior 49% de mortes. É muita gente, muitas pessoas morreram, mais de 4 mil pessoas morreram de covid nesse mês de junho. São números assustadores, números preocupantes e que realmente mostram o que a gente falou que a quarta onda chegou. Ela chegou com alguns detalhes, pegando pessoas que não tomaram a terceira dose, que não estão com a vacinação em dia. A gente fica falando terceira dose, dose de reforço, mas a lógica tem que ser o seguinte, passou de 4 a 5 meses a proteção cai muito, dose de reforço. Por isso está anunciando quarta dose, anunciaram até em grupos específicos até quinta dose, que é justamente esse intervalo, onde você tomar a dose e a proteção começar a cair, você tem uma chance de pegar. A Ômicron, a gente falou várias vezes, realmente caiu a proteção, muita gente vacinada pegando a Ômicron, a gente sabe disso, mas as formas graves e mortes realmente reduziu. Inclusive a OMS anunciou isso, trabalhos têm mostrado, vários trabalhos científicos eu fiz aqui mostrando dessa questão. Proteção, ela existe, queda de você ter casos e o que você tem para se proteger é justamente o que? Fazer a vacinação e fazer as doses de reforços. E junho assustou por isso, é uma quarta onda. Vamos ver e tudo indica que esses números vão vir em queda agora. As farmácias já falaram que estão caindo o número de casos e normalmente isso reflete mais tardiamente no número de mortos. Primeiro a gente vai começar a cair o número de casos. Qual o medo da gente? Vim uma quinta onda. Como está acontecendo na Europa, eles já estão em outra onda. Então a Covid está acontecendo assim, altas cada vez menores de mortes e tudo, mas ainda estão acontecendo muitos casos. Então a gente vai ter que ficar atento a isso. Júlio, é um processo de melhora? A gente está vendo esse problema se resolvendo? Sim, é um processo de melhora, né? Comparado com o ano passado, com essas coisas, não compara. A gente tem vacina, tudo isso. A vacina tem que melhorar para ter uma proteção mais duradoura, ninguém tem dúvida disso. A vacina tem que melhorar para pegar a Ômicro, que já saiu da Moderna, já saiu da Pfizer também, espero que as outras saiam, né? E aí a gente vai ver redução cada vez mais. A ciência é um processo dinâmico de melhora. Quando a gente diz processo dinâmico, porque sai a vacina, ótimo, todo mundo comemora. Daqui a pouco sai a mutação, aí tem que correr atrás disso e aí você começa a ver. Mas mesmo assim, é indiscutível o processo de melhora e de queda de mortes que a gente está visto comparado, né? Ao que a gente já viu antes do caos, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.